E agora vamos falar da usina velha, isso mesmo, a usina Felinto Miller, que também é conhecida como usina velha, tá? Ela foi construída em 1949 para produzir energia elétrica para a cidade, além também de oferecer serviços como serraria, carpintaria e oficina mecânica. As suas atividades foram paralisadas em 1952 por não suportar a crescente demanda de energia da cidade. E olha, cresceu em ritmo acelerado, viu? A usina resiste ao tempo e serve de cenário para os turistas que visitam o local quando passam por Dourados. Tombada pelo município, há até um projeto de restauração, que inclusive já foi até aprovado pelo Ministério do Turismo. E desde então, a Prefeitura da cidade trabalha no desenvolvimento do projeto da obra. E esperamos que seja o quanto antes, não é mesmo, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Música E por aqui também tem um trieiro, olha, que você pode ter acesso a uma pequena mata que tem aqui em volta da usina. Música E essa trilha dá acesso àquele lago, olha, lá no fundo. Legal, né? Música Que tem aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. É, nós estamos indo a caminho do Ecovilho. Mas olha, não é só o Ecovilho que tem que não, tá? Tem o Porto Madeiro, tem tantos outros bairros que são condomínios de luxo fechado, tá gente? Acompanha comigo aí. Música 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 Essa é uma pracinha que fica aqui próximo aos condomínios de luxo, né? Aqui em Dourados, que inclusive muitos douradenses também desconhecem, tá? Muitos douradenses sequer conhecem essa pracinha aqui. Muitas outras pessoas dão graças a Deus, porque é por esse motivo, segundo essas outras pessoas, que essa pracinha continua assim, bem ajeitadinha e bem bonitinha. Porque se toda a população soubesse, com certeza já estaria toda detonada. Isso segundo outras pessoas, né? As pessoas que frequentam aqui e que torcem para que nem todo mundo fique sabendo mesmo. Porém, depois desse vídeo aqui, eu acho que vai ser difícil, né? As pessoas vão começar a querer vir um pouco mais pra cá pra curtir também essa. Uma das praças, porém, tem tantas outras praças, tem tantos outros parques aqui no município de Dourados e realmente é assim, maravilhoso. Música Música E pra você queira visitar aqui a praça, Alto da Boa Vista, olha aí, fique atento, tem algumas coisas que são proibidas, tá? Por exemplo, animais soltos, fezes, som alto, perturbação, velocidade, blá blá blá. E tem mais um monte de coisa que tem que ser levada a sério, tá? Qualquer coisa, ó, você pode até denunciar aqui, tá bom? Ah, legal aqui, olha, tem horário também pra você, ó, horário de ir ao público, das 7 horas da manhã até as 10 da noite, tá bom? Então, cuidado com as crianças na rua, tá? Velocidade máxima, 20 km aqui em volta. Mas sabe como que tem aqueles motoristas que estão desatentos, né, gente? Música Estou aqui com o Rodrigo, ele que é o primeiro morador aqui do bairro, né? E, inclusive, ele fala um pouquinho sobre essa questão da praça aqui, porque não é a prefeitura, não é também a incorporadora que fez aqui o bairro que cura isso aqui. São os moradores mesmo, né, Rodrigo? Isso, a gente fez uma associação, entre aspas, né? Aí uma colaboração pequena de cada morador pra zelar da praça. Aí fazemos a limpeza, paisagismo, poda de grama. Assim que a gente faz o caixinha, que a gente consegue ter o volume ideal, a gente contrata uma empresa particular e faz a manutenção da praça. Sempre foi assim, desde o início. Olha só que legal. Então, se não fossem os moradores aqui, tá? A Praça do Alto da Boa Vista não seria o que ela é aqui. Música E agora nós estamos a caminho da maior reserva indígena em número de índios do Brasil. Isso mesmo. E isso tudo fica aqui no município de Dourados, o estado de Mato Grosso do Sul, tá? Então, bora lá com a gente. Música E aqui, olha, nós estamos chegando já próximo aqui às primeiras ocas, né? Que nós estamos chegando nesse momento aqui na... Aqui é a aldeia Jaguapiru, tá, gente? A reserva indígena de Dourados, ela é a maior do Brasil em número de índios, tá? Mas são divididos entre duas aldeias, tá? Que é a aldeia Jaguapiru e a Bororó. Mas tem várias indígenas aqui e daqui a pouco nós vamos falar um pouco melhor pra vocês sobre isso aí, tá bom? Olha aí as ocas. Música Nós estamos sempre aqui, lutando pelo... Através da nossa cultura ainda, né? Que a gente não vai esquecer a nossa cultura, a gente vamos observar bastante. Cultura sempre presente. É. Toca aqui. Aê! Olha as galinhas aí, gente. Ainda pouco tinha uns porquinhos. Cadê os porquinhos? Olha, como vocês podem ver aqui tem a bananeira, tá vendo? Eles plantam aqui, olha. Tem um bananal, tá vendo? São vários pés de bananas, né? Olha aí. Ali tem um porquinho, tem um porquinho que tá ali? Olha os porquinhos. Tem galinha. Vamos ver aqui também, gente. Olha, tem aqueles que criam os porquinhos, né? Tem os porquinhos deles aqui que eles criam. Cadê os porquinhos? Olha aqui os porquinhos. Olha os porquinhos. Olha aí os porquinhos. Oi, dona poica. Oi, dona poica. Oi, dona poica. Olha os porquinhos, dona poica. Como vocês podem ver, né? Eles têm aqui onde eles cultivam, onde eles criam, né? Os animais aqui também, né? Cria também as galinhas. Olha só o tamanho desse galo aqui. Olha aí. Olha o tamanho. O galão, ó. Bonito. Mas me diga uma coisa, Pierre. Eles ainda vivem morando na orca? Tem a orca, gente. Eles utilizam ali pra res, vou mostrar pra vocês. Mas aí, aqui eles têm as casas deles já, né? De material, olha, como vocês podem ver, tá? E observe, gente, como é tudo muito limpinho, tá vendo? Olha, tem as folhas que caíram agora, é claro. Mas tudo muito limpinho, tá vendo? Mantém tudo muito limpinho. Olha só. Que legal, gente. Aí, olha, tem essa outra casa, uma casa de madeira, tá vendo? Também com sapé, cobertura em sapé. Aqui uma outra casa de alveinaria, tá vendo? E uma coisa que eu achei muito interessante aqui, gente. Olha, de verdade, vocês podem ver isso, né? Tudo muito limpinho, tá vendo? Tudo muito bem cuidado, tá? Olha aqui. Aqui, olha, uma casa, né? Deveria ser uma orca toda de bambu, olha. E tá sem o sapé, sem a cobertura, né? Mas tá só aqui, olha só. Só os bambus aí, olha. O que tem que ter essa orca? Vamos ver? Olha aí. Tem nada dentro. Então, pra que serve isso aqui? Já eu vou falar pra vocês. Ah, eu estava falando com a Alda ali, olha. Ela falou assim que aqui eles utilizam pra se vestir. Então, eles se vestem aqui, tá? Pra fazer toda a cerimônia que acontece aqui, olha. Nessa orca que é a maior orca que tem aqui. É enorme. E eu vou mostrar pra vocês agora. Pierre, você vai adentrar aí? Sim, eu vou adentrar e vou mostrar pra vocês tudo aqui, olha. Como que é aqui dentro. Vamos lá? Oi, entramos. Oi. Olha só, gente. Olha só. Aí eu perguntei, mas não molha isso aqui, não? Não, não molha, tá? Observe como que é feito aqui, olha. Isso aqui é sapê, tá? Palha de sapê. E bambu e madeira, tá? Eu estava falando com o senhor Joca ali. E aí, ele disse, olha, que isso aqui é tudo feito com bambu, arame. Não tem prego, tá? Bambu, olha. Observe. Arame, sapê, madeira. E não tem mais nada, tá? É isso, olha. Olha só como que isso aqui é espetacular, gente. E aqui, olha, como vocês podem ver, são maracá, tá? Maracá. Que usa pra fazer chacoalho, né? Pra chacoalhar. Que fazem parte da história já aqui, tá? Da aldeia. Então não é pra pegar, não é pra utilizar em nada, tá? Eles ficam aqui mesmo já de enfeite que faz parte da história. É um museu, né? É como se fosse um museu aqui, recordações, tá bom? E ficam todas aqui, olha. Só que legal, aqui tem até um berimbau, olha. Berimbau. Tem um berimbau aqui. Ó, tem uma rede. Ai, meu Deus do céu, uma redezinha. Ô, eu não vi você deitado nessa rede aqui, bem de boa. E falando aqui com a Alda, olha só. Já tentaram, inclusive, queimar, né? Aqui, esta oca, que é a principal oca. E é a maior oca que existe aqui na aldeia, inclusive. E a mais antiga também, né, Alda? Sim. E eles tentaram queimar uma vez e vocês temem, inclusive, com uma nova queimada. Porque eles querem destruir aqui, né? Querem acabar com a oca aqui, né? Já, já, terceira vez que queimaram nossa casa. E agora, esta aqui já está querendo queimar de novo, pessoal. Por conta dessa questão da queima, que tentaram queimar uma vez, né? E eles têm medo de que queimem novamente. Instalaram aqui, olha, água, tá vendo? A água aqui, que se porventura, né? Atear e fogo já limpa e já apaga o fogo, o incêndio, né? Tem essa aqui e também tem lá do outro lado, como você pode ver lá, tá? E aí também tem, olha aqui, que eles instalaram. Tem aqui, olha, a câmera. Olha aí, tá vendo? Tem a câmera aqui, que é para inibir realmente, né? Que as pessoas vêm aqui e ateem o fogo, tá, gente? E é muito chato isso, né, gente? Ah, vai queimar. Porque, por exemplo, meu filho, ele estuda na história, né? Tem escola sobre isso e nunca tinha visto uma oca. Nunca tinha visto. Primeira vez, né, Isaac? É, só tinha visto nos livros de história. Aí, ó, primeira vez. Então, se queimarem, se isso aqui tudo acabar, gente, o meu filho ou outras pessoas, outras crianças, não terão a oportunidade de conhecer uma oca na vida, né? Então, isso é muito triste, né? E olha, observe que tem a mangueira e tem a torneira de água aqui, olha, nos quatro cantos, tá? Tá aqui, lá também tem, né? Tá vendo? Então, nos quatro cantos aí tem a mangueira, que é pra inibir, né? De atear em fogo novamente aqui. Tá, Pierre, mas eles quem que querem queimar a oca aqui? Bom, eu estava conversando aqui, gente, e é por conta de religiões, né? Tem religiões que são de fora da aldeia, né? E acabam vindo pra aldeia e acreditam que, como aqui eles têm religiões deles, né? Acredita, é contra, né? Essa religião e por isso eles falam, vamos queimar que não é de Deus, né? Então, é muito chato a gente ficar sabendo sobre isso, né? Porque, puxa vida, cada um tem a sua religião e todos nós precisamos ser felizes, né? Com as nossas religiões e... Como a Alda Meus colocou, né? Lá em cima, Deus, né? Então, eu fico triste, né? Por saber que, por conta de religiões, tentam acabar com a cultura, a pouca cultura que nós temos ainda aqui em Dourados, nas aldeias. A Reserva Indígena tem duas aldeias, né? A Zaguapiru e a Bororó, é isso, né? Escolher o Wilson aqui, ó, o Wilson, que ele é indígena também, tá? E conhece bem a aldeia, pra me acompanhar aqui nessa aventura aqui, na Reserva Indígena de Dourados, tá? Na Zaguapiru. Ô, Wilson, me fala uma coisa, são várias etnias que tem aqui em Dourados, né? Quais são? Então, nós temos aqui, inicialmente, o Guarani e o Caiuá. O Guarani Nandeva e o Caiuá. O Guarani Nandeva é um grupo do Caiuá, subgrupo, né? E aí nós temos o Terena. E temos também o original, que é o Kniknauá, né? As pessoas que quiserem visitar, por exemplo. Ah, Pierre, eu posso visitar a aldeia? Sim, você pode visitar a aldeia, tá? Mas vai ser muito importante que você tenha um guia, tá? Pra vir pra cá com você. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, caso você queira entrar em contato, que eu indique pra você. Tem aqui o Wilson também, olha. Que você pode estar entrando em contato com o Wilson, tá? E ele vem, traz você aqui pra conhecer a Oca, visitar e não tem essa Oca, não. Também tem outras coisas que você pode visitar aqui na aldeia, né, Wilson? Essa é uma Oca tradicional Caiuá, né? Como já falou o cacique, o Nandeiro Getúlio, a Nandeci Dona Alda, né? A respeito da cultura que se trava, que se produz aqui, nesse santuário, vamos dizer assim, da cultura Caiuá. Nós temos também alguns da cultura Guarani, depois nós vamos passar a fazer a imagem. Mas esse aqui é o central Caiuá, que já tem uma tradição mais longa. Então, aquelas pessoas que quiserem conhecer, elas podem vir, né? O custo é apenas vir aqui conhecer, cooperar com aquelas pessoas que, sem nenhum incentivo do governo, propaga e produz a nossa cultura, a nossa língua, as nossas diferenças. Isso é muito importante pro não indígena conhecer. Ah, o que ele quer dizer com isso? Que você pode vir aqui visitar à vontade, tá bom? E aí, o que você sentir vontade de chegar aqui e falar assim, olha, eu quero colaborar com, sei lá, 10 reais, 20 reais, 100 reais, mil reais, fica sobre a sua escolha, tá? Inclusive, tem aqui artesanatos que você pode também estar levando aí como lembrança da sua visita da aldeia aqui de Dorazes. É isso, né, Wilson? Exatamente isso aí. Bora lá, então, conhecer os outros? Bora lá. Bora lá, então. E agora nós estamos indo, então, conhecer a oca da aldeia da etnia Guarani. Aqui, olha, como vocês podem ver, nós estamos chegando já na etnia Guarani, nas ocas da etnia Guarani. E eu vou levar vocês para conhecerem, é claro. Bora lá. E agora nós estamos aqui na etnia Guarani. E eu vou mostrar para vocês, olha, vocês podem visitar, tá? Tudo isso aqui. Essas ocas, olha só para você ver. Tem aqui um museu, tá? A fabricação de um museu, a construção, na verdade, de um museu que está sendo realizado também. Aqui, onde as pessoas poderão vir visitar, tá? Esse museu aqui. Cara, isso é maravilhoso. Tudo isso dentro de Dourados, na aldeia de Dourados, você pode visitar. Inclusive, muitos douradenses também não conhecem, tá bom? E está aqui, para as pessoas visitarem. Então, você que está aí visitando Mato Grosso do Sul, você que vai vir visitar a Dourada, você que gostaria de visitar as etnias, né? Guarani, Caiuá. Então, você pode vir aqui nas aldeias para você visitar a maior reserva de indígenas do Brasil. Me diga, você já entrou numa oca? Fala aí. Você tem vontade de entrar numa oca? Tem sonho de entrar numa oca? Então, aqui em Dourados, você pode entrar. Aqui na aldeia de Dourados, Mato Grosso do Sul, você pode entrar, você pode fazer. Inclusive, estava conversando com ela ali e vai ter aqui, olha, nesta oca, um casamento, isso, tradicional, um casamento de brancos, como pode ser. Casamento de brancos, aqui na oca. Olha aí que legal. Então, a pessoa vai querer casar e aí vai fazer toda a cerimônia aqui, olha, na oca. Olha ali, o Isaac já se enturmou aqui com a coleguinha, olha. Olha, mas também tem, né, esses que são mais, né, com lona, tá vendo? Olha, isso aqui é onde sentam, onde eles dão a aula da língua, tá? Onde eles dão a permanência da cultura indígena, né? Então, olha aí, eles sentam aqui, essa é a sala, olha, onde eles vão sentar, pode ser criança ou adulto, tá? E aqui eles vão aprender a língua nativa, da cultura. Olha aí, Guarani. Fala um oi, fala um oi pra mim. Oi? Oi. Fala oi em Guarani, que não sou língua. Fala oi. Vai chapar. Vai chapar? Aí, vai chapar. Essa aqui é a Alana. A Alana é muito simpática, brincalhona e não tem vergonha, né, Alana? Olha aí, essa é a Alana. Que linda. E simpática demais, essa Alana. E você vai poder conhecer a Alana também se você vir visitar aqui a etnia Guarani, tá bom? E aí, você gostou do drone? Achou bonito? Já tinha visto um drone? Já ou não? Parece o quê? Não? Parece o quê o drone? Ela fica... um avião. Um avião? Um avião. Avião, é? E você fazendo visitas aqui a etnia Guarani, por exemplo, você vai poder conhecer tudo isso aqui e conhecer, inclusive, a cultura deles toda aqui, tá? E aqui pra trás, olha, olha o Isaac, os cachorrinhos, Isaac. E aqui, olha, é onde eles fazem, por exemplo, a plantação deles, tá? Tem ali, ali é um lago, né, onde eles pescam. E aqui na aldeia, como você pode ver, olha, tem vários mercadinhos, açougues e etc, tá? Então, ah, aqui é soca, não, a aldeia tem as casas, olha, todos em material, né, todo em tijolos, etc, né? E aqui dentro da aldeia, como vocês podem ver, existem várias igrejas, existem também vários colégios, tá, gente? Nós estamos nesse, por exemplo, aqui, olha, aqui é um colégio que tem até, olha, a quadra coberta aí, tá vendo? Olha, tudo muito limpinho, tudo muito bem organizado, as greminhas tudo muito bem cortadas, tá vendo? show de bola, né, gente? E aqui também tem uma escola estadual, tá, gente? Olha só, e é muito bonita, muito bem organizada também essa escola, que é uma escola estadual, tá vendo? Olha só. E aqui, olha, bem na entrada da aldeia, você vai encontrar aqui, olha, onde vende verduras, frutas, isso é muito bacana, e fica aqui bem na entrada da aldeia mesmo, tá? Então, pra você que vai visitar, ou você que está saindo daqui já, você pode comprar, por exemplo, a sua uva, você pode comprar, por exemplo, maçã, tem batata, tem tomate, tem alface, tem, assim, uma grande variedade de frutas aqui, bem na entrada da aldeia, tá? Ai, meu Deus do céu, olha, dona Tati tá lá já gastando, né, dona Tati? Olha aí, dona Tati, dona Tati, dona Tati. Viemos no outro dia, agora aqui na missão, e mais uma vez, o Wilson está nos acompanhando aqui, e nós vamos caminhando, e mostrando pra vocês aqui a missão, bora lá, Wilson? Bora lá. Bora lá. O Wilson tava falando aqui, né, que é um complexo, Wilson, onde tem várias coisas por aqui, né, o que tem por aqui, Wilson? Bom, nós temos, aí à frente nós temos a escola, você tá mostrando pra trás ou pra frente? Tá pra frente aqui. Tá pra frente. Então, na frente nós temos a nossa direita, a escola, e a municipal. Que é essa aqui, né? Isso. E aí, depois nós vamos entrar à esquerda, nós vamos ter o Instituto Bíblico, mais à direita, se dá pra você dar um close ali à direita, está a igreja, né? Ah, aqui é uma igreja. Olha, aqui é uma igreja. Essa igreja é a igreja sede da Igreja Indígena Presbiteriana, que você viu lá, o logo. Ah, isso aqui é a igreja sede, então, da Igreja Indígena Presbiteriana. Isso. Vou fazer uma imagem dela depois lá, que legal. Então, aqui, e aqui, o que são essas casinhas? Essa é a residência das pessoas que trabalham na missão, né? Médicos, enfermeiros, né? Ah, então eles moram aqui já. Exatamente, muitos deles sim. E aqui, como o Wilson colocou, é um complexo, inclusive, onde tem hospital também, né? Exato. Tem um hospital tudo aqui, inclusive, esse hospital é muito bem falado nas redes sociais pela população douradense, cara. Aqui, você tem as salas, né? da escola. Olha aí. E a igreja. Lá atrás, olha, a igreja, vou fazer um outro vídeo depois lá. A igreja. E também tem aqui, olha, onde... A quadra, após a quadra, nós temos o Instituto Bíblico. Ah! E essas casinhas aqui? Essas casas antigamente já foram salas de aulas, né? Isso bem nos primórdios, né? Eu, por exemplo, estudei aqui. E aqui, como vocês podem ver, são os alojamentos, olha. Então, tem várias casinhas, tá vendo? E aí, onde as pessoas que vêm de outras... Outros índios. Outros índios. Outras aldeias, né? De outros municípios. E aqui na missão, tem tantos lugares bonitos, que aí a Tati, só quer saber tirar foto, né, dona Tatiana? Tirar foto ali, aproveitar isso. O senhor Zaki também, senhor Zaki? Olha, tirou até o negócio. Meu Jesus amado. Tá bonito hoje o dia, gostoso, aqui na missão Caiuá. E lembrando que a missão Caiuá fica dentro do município de Dourados, não é a aldeia, tá? Não é a reserva, tá bom? Depois da ponte ali, que é do lado aqui, aí sim, começa a ser a aldeia Jaguapiru, tá? Antes, é a Dourados, ou seja, dentro de Dourados, a missão, tá bom? É isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir, ele até aqui, tá? Não deixe de dar o seu like aí, e também se inscrever no nosso canal, tá? Olha, eu vou dar continuidade, e vou postar um vídeo só da aldeia, vídeos completos, só falando da aldeia, a maior reserva do Brasil, tá? Um beijo pra vocês, abraços, gatitas e gatitos, não deixe de dar o like, hein, ó, não esqueça o like, e se inscrever também. Beijo, tchau. 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 Tchau, tchau.